Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maurício Pochettino esquentando pra ser treinador do Chelsea. A gente vai falar sobre isso e também... Vamos falar do Pochettino. Vamos falar do Pochettino, né? Eu preciso alertar vocês de uma coisa. Contratar o Maurício Pochettino vai ser... Comprar uma briga que eu acho desnecessária. Por que você comprar uma briga? Apesar do primeiro ano... Como eu posso falar isso? Existem críticas na Inglaterra ao trabalho do Todd Bowley. Que é normal, o primeiro ano dele. Só que, diferente daqui, existe lá o entendimento que é apenas o primeiro ano do time que veio sancionado da guerra. Mano, lá o pessoal entende um pouco mais. Ele investiu, ele gastou, ele se preocupa em outras áreas do clube que, na época do Abramovic, não se importavam tanto. Parte comercial, Stanford... Ele tá envelopando o clube muito bem. Então, existe lá uma compreensão com o Todd Bowley. Eles estão dando uma chance. Existe um apoio ao Todd Bowley lá, em relação ao do Chelsea, internamente. Não existe tanto a... Existe, obviamente, você apontar aquela coisa. Não tem mais o Graham Potter, a menina do campo pra culpar. Então, a mira da torcida tem que ir pra alguém. Isso é no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. A culpa... É, isso é no futebol, aliás, né? A culpa tem que ir pra alguém. Alguém tem que ser culpado de alguma coisa. Né? Então, como não tem mais o bobão do Potter pra culpar... Então, obviamente, a mira vai muito pra diretoria, pro dono do clube. Normal. Agora, contratar o Pochettino... É comprar uma briga desnecessária. Porque a torcida, internamente na Inglaterra, não vai ver com bons olhos. Já saiu nota aí de grupos de torcedores contra o Pochettino. Cara, vai ser uma reação pior do que a do Graham Potter. Pior. E se ele for contratado, ele vai ter que dar resultado, mas resultado rápido. Porque senão, na primeira sequência, é ruim, ó. Madeira! Madeira nele. Eu acho... Bezerra, você fala isso porque você gosta do Nalgues, mano. Também. Também. Mas, tipo assim, eu gosto do Nalgues, mano. Mas eu não acho o Pochettino esse horroroso também, como muita torcida aqui no Brasil. Tá? Do Chelsea pinta ele. Eu não acho ele um treinador horroroso. Muito do PSG, cara. É porque ali, mano, o PSG... Mano, o Tuchel teve dificuldade lá, velho. Mano, o PSG é um trabalho complicado, gente. Não é só tática, armar, escalar time, é ego, é parte comercial, é dorra. Mano, o trabalho do PSG é muito mais complexo do que apenas escalar um time. E mesmo assim, né? Foi campeão francês. Obviamente não precisa de muita coisa, né? O Gautier também deve ser campeão francês agora. Mas, enfim. É comprar uma briga que vai minar o apoio que a torcida tem pelo Todd Bowley. Então, cara, é bom vocês saberem do Chelsea o que vocês estão fazendo. Entendeu? É bom vocês saberem. Mas, enfim. Vamos dar um contexto aí pra conversa. O Chelsea conversou com o Marius Pochettino, né? Aí, ele deu a claridade da sua visão para o Todd Bowley. Saiu agora pelo Matt Law. Que o Pochettino fortaleceu sua candidatura ao trabalho do Chelsea. É que o Pochettino já teve mais do que uma rodada de conversas com o Chelsea, né? E existe um sentimento quente em direção ao argentino. Um sentimento quente. Entendeu? Em relação ao argentino. O Fabrício Romano, ontem, no podcast dele, falou, ó. A relação do Bayern de Munique com o Chelsea é excelente. Por quê? Se o Chelsea quiser o Nauwensmann, vai ter que achar um acordo na compensação com o Bayern de Munique, né? Se o Chelsea quiser proceder, ele continua o favorito para o cargo. Segundo o Fabrício Romano. Segundo o Matt Law, que é um cara que cobre lá nas internas, fala que não tem favorito. As fontes dele falam que não tem favorito. Belezinha? Vamos falar do Pochettino. Do Pochettino. O Pochettino é um homem do 4-2-3-1. 4-2-3-1, que virava ali o 4-2-2-2, né? A dupla Kane e Son muito se fortaleceu a fama sobre o guarda-chuva dele. Do Pochettino. Ele é um cara que os jogadores geralmente gostam dele. Ele é um cara de muito bom trato. A reta final dele no Tottenham foi muito ruim, de muito desgaste, porque eu acho que ele ficou aquela coisa. Vai passando os anos, você não vai ganhando taça, vai criando aquele clima ruim. Vai criando aquela atmosfera ruim. E foi meio tóxico a saída dele. O Daniel Levy tentou segurar ele até o final. O time já não rendia. Os jogadores já não respondiam mais a ele. Foi um final muito melancólico do Pochettino na época do Tottenham. Mas o torcedor do Tottenham tem muito na mente o que o time performou no auge dele. Por isso que muita adolescência do Tottenham na Inglaterra quer a volta dele. Quer a volta do Pochettino. Ele é o homem do 4-2-3-1. Ele é o cara que eu acho que esse elenco tem a cara dele, mas precisa do 9. Tem a cara dele. Eu acho que tem a cara dele. Ele também gosta muito de meio campo físico. Lembra que o Sissoko jogava muito com ele. Tipo assim, como posso falar, ele tinha o Tottenham, como posso falar, era um time que saía para o ataque. Era um time que marcava a pressão. Ele tinha coisas que davam certo no futebol inglês. Marcar a pressão, um jogo para frente, transição rápida pelas pontas. O elenco do Chelsea tem muito ponta. Maduik, Mudrik, Stanley, Pulisic, tem muito ponta. João Félix. Ele é o cara que eu acho que o Harvard pode se dar muito bem na mão dele. Malte. Então, o elenco do Tottenham tem a cara dele, eu acho. 4-2-3-1 com o Lacey James. Eu acho que ele ia pedir esse meio campo mais físico para jogar o lado do Enzo Fernandes no 4-2-3-1. A gente viu o Enzo Fernandes indo muito bem no 4-2-3-1, no Roger Schmidt. Então, o elenco meio que tem a cara dele. Mas precisa do 9, do finalizador. Por exemplo, ele tinha só em Kane. Ele tinha só em Kane. Só em Kane. Qual jogador do Chelsea hoje que se aproxima do poder de fazer gols em finalização de um só em Kane? O Enkunku talvez chegando agora. E o 4-2-3-1 com esse 1 atrás do 9, ajuda muito o Enkunku, ajuda muito o Jean Félix ficar. Mas precisa do 9. Porque quando você abre no 4... Ele tinha muito aquele 4-2-3-1 que abria no 4-2-2-2. Que ficava bem lado a lado ali, às vezes, o Kane e o Son. Então, é basicamente isso. Ele é um cara que se o Chelsea contrata, ele é um cara boleirão. Os jogadores se dão bem com ele. O Kane tinha um relacionamento muito bom com ele. Jogava muito por ele. Era um dos líderes. Era uma das vozes de influência dentro do elenco para o Pochettino. Era o Kane. Então, ele é um cara de bom trato. Agora, taticamente falando, às vezes, eu achava que o Pochettino, ele ficava muito atrás de o Guardiola. Mas muito atrás mesmo. Aquela final da Champions, ele foi engolido pelo Liverpool do Klopp. E, cara, quem viu aquela final sabe. O Liverpool nem fez nem muita força para ganhar aquele jogo. O Liverpool ganhou aquela final muito de boa. A minha preocupação com o Pochettino é que ele é muito atrás hoje, muito atrás hoje, taticamente, dos grandes nomes da Premier League. Será que o Pochettino, ele é o cara que vai bater de frente, taticamente, com o Guardiola? Taticamente com o Klopp? Taticamente com o Arteta? Taticamente falando com o Naemiri? Com o Marco Silva? Com o Dezeb? Gente, uma coisa que o pessoal esquece, a Premier League mudou. Deixa eu falar, deixa eu falar baixinho. Deixa eu colar aqui na câmera aqui, ó. A Premier League mudou, rapaziada. Não tá... O nível aumentou. Hoje você tem um Thomas Frank, um Naemiri, Dezeb, Klopp, Guardiola, Arteta, Ten Hag. Será que ele bate de frente com o Ten Hag? Tem que... 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 Mudou, cara. A Premier League mudou, o nível aumentou, cara. O City elevou a régua da Premier League lá pra cima. E o Pochettino, muitas das vezes, falhava em acompanhar esses caras taticamente. E responder esses caras dentro do jogo. Era isso que... Esse é meu ponto maior com o Pochettino. E o Pochettino também precisa que o elenco corra pra ele. Ele tem ideias que dão certo, né? Até já tem, ele... Porra. Né? Botou o Tottenham G4, levou pra Sheppos League, final de Shein. Ele é um cara capaz. Só não sei se ele é capaz pra bater de frente com os grandes nomes da Premier League. Essa é minha grande vírgula com o Pochettino. Será que ele bate de frente com o Naimri? Com o Terrague? Com o Guardiola? Com o Klopp? Eu vejo muito potencial nisso no... No Nalguesman. O Nalguesman eu acho que tem capacidade de bater de frente. Porque o Nalguesman é um cara faminto. Ele gosta de secar os adversários. Mas é isso. Eu acho que é uma aposta arriscada, um Pochettino. Mas é como eu falei. Ele e o Nalguesman são os caras que, tipo assim, tem mais chance de dar impacto rapidamente. Mas não é rapidamente uma semana, tá? Meses. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau.